A imagem que já chega aí é da tentativa de homicídio na região do bairro Esmeralda. O rapaz de 23 anos acabou ficando gravemente ferido, isso aqui foi ontem à noite lá no Esmeralda. A equipe policial esteve no local e a informação da polícia é que o homem teria sido baleado nas costas e também na cabeça e que os autores passaram lá pelo local, acabaram efetuando disparos então no rapaz. 23 anos, tiros nas costas, na cabeça, situação gravíssima mesmo, ontem à noite no bairro Esmeralda. Daqui a pouco o Ismael já vai trazer os detalhes dessa ocorrência de tentativa de homicídio durante a noite de ontem. O capotamento que acabou deixando aí mãe e filha com ferimentos, também no registro feito aí pela polícia militar no acidente de trânsito, bem no centro aqui de Cascavel. A informação é que o Peugeot, a gente viu na imagem ali, estava na Avenida Brasil e o veículo Renault Sandero estava na Rafael Piccoli. A colisão não foi possível evitar, a equipe do Pelotão de Trânsito Polícia Militar atendeu a ocorrência e nessa situação aqui, mãe e filha acabaram se ferindo no acidente no centro aqui de Cascavel, na Brasil, com a Rafael Piccoli. Agora não é só notícia ruim que tem não, a gente tem uma notícia aí que o pessoal já viu lá na rede social, já passou lá no portal tarobanews.com, o pessoal fazendo a doação de sangue, que é muito legal e muito bacana, esse tipo de ação que acabou sendo feito aí pela equipe do Pelotão de Choque da Polícia Militar. A gente sabe que quando chega nessa época, as doações de sangue acabam diminuindo bastante e aí muitas pessoas estão necessitando de sangue. E esse ato bacana e legal então do pessoal do Pelotão de Choque, que acabou fazendo então doação de sangue, que não deixa de ser uma boa notícia para a gente mostrar também aqui no programa. Já passou aí na rede social, o pessoal já viu e a gente vai mostrar também, porque é ação bacana, é coisa legal e coisa boa, a gente precisa também mostrar no programa do povo, no nosso Tempo Quente. Já começou, hein, pessoal? Já estamos na quinta-feira, hoje já é o dia 22, não é isso, Agenor? 22. Hoje é dia 22, quinta-feira, quase sexta, já estamos aqui imbuídos das melhores papostas, quase encerrando a semana. É, já estamos quase na sexta mesmo, não é verdade? Quase na sexta e quase em agosto já, né? Um semaninha cumprida, hein? Meu Deus do céu, Batatão, eu falei na segunda-feira e foi verdade mesmo, quase sexta-feira nós não fizemos nada. Pois é, já está quase acabando a semana, hein? O que? Eu fiz. Ah, você faz todo dia? É, faz, não convida, né? Esse aí bebe todo dia, né? Nossa, meu Deus do céu, esse é um alambique. É de segunda, é de segunda a segunda, né? Esse daí bebe mais que eu falo. É. Nossa, pelo amor de Deus. Boa tarde para o pessoal de casa, Agenor. Boa tarde, povão, boa tarde, Batatão, e nós, que nós, estamos na hora que me suba. Boa tarde. Eu falo pra ele todo dia sexta. Ah, aquele ali é de segunda a segunda. E tá que a vida ganha, né? Nem tratamento resolveu. Ele trabalha meio período, resta e curte. É, só isso, né? É, tá chato, tá chato. É. Ô, gente é boa. Hoje eu quero começar com essa promoção que o programa do Povo Tempo Quente fez, essa parceria. Essa parceria, eu já vou abrir o programa porque isso aqui você não pode perder. Você já tem que mandar o zap agora, por isso que eu já quero até começar o programa, pra dar tempo de você aproveitar essa promoção e essa parceria aqui, ó, com a Bio Confort Colchões. Bota no... Aí, isso, tela cheia, enche o televisor. Agora, você vai mandar o zap, ó lá, o 449-9869-4890, pra você aproveitar a promoção que tá terminando. Esse é o colchão mais barato do Brasil, na parceria aqui com o Batatinha, com o programa do Povo. Esse colchão é aquele que muita gente tem vontade de comprar, que é aquele que tem a terapia, né? Através do infravermelho e aquele tratamento vibratório. Tem vários tipos de massagem especial. É uma beleza esse colchão aí, gente. Aqui na parceria, eu vou repetir, com o programa do Povo, com o Batatinha, a gente fez uma parceria pra ele sair com o preço mais barato do Brasil. Não tem outro valor mais barato do que esse aqui, ó. 1.990. E ainda você vai pagar em 10 vezes no cartão. Esse colchão aí custa 4,5 pau, até 5 mil. A gente fez uma parceria com a fábrica e aí você aproveita porque tá terminando. 4,4,9,9,8,6,9,48,90. Você tem que mandar agora. É na hora que eu falo aqui, fica valendo a promoção lá. 1.990. 10 vezes no cartão. Esse é aquele colchão que tem aquele monte de massagem. Você vai dormir, acordar, descansar derrmo. É muito bom esse colchão, hein? Bom demais. Vamos lá? Mas tem que ser agora. 4,4,9,9,8,6,9,48,90. Tem que mandar agora já. Enquanto a gente fala aqui, você já corre e manda lá. Se der ocupado, vai mandando que o pessoal retorna pra você e você aproveita essa belíssima promoção. Não perca. Aproveite. O Ismael já pode trazer a tentativa de homicídio? Então já direto, sem a gente perder muito tempo, né? Na ocorrência do rapaz de 23 anos. Moço que ficou gravemente ferido. A ocorrência, tá vendo aqui, ó. Durante a noite, foi ontem na região do bairro Esmeralda. O rapaz foi baleado e a informação é que um homem que teria sido a vítima aparecendo aí na imagem, 23 anos, levou tiro nas costas e também na cabeça. Uma outra notícia também que a polícia apurou é que os atiradores passaram lá pelo local. O Ismael levantou outros dados, procurou outras informações pela manhã e coloca pra gente agora na abertura do Tempo Quente do programa do Povo na TV Tarobá. Vamos ver. O caso foi registrado pela polícia militar na rua Turquesa, bairro Esmeralda, zona oeste de Cascavel. O local de informação que a polícia recebeu de que havia uma pessoa ferida era esta casa, aqui na rua Turquesa. Segundo a polícia militar, logo que eles chegaram aqui, já procuraram entrar na residência para saber se havia pessoas lá dentro. Eles encontraram uma pessoa que estava escondida. Segundo a polícia, a princípio não há envolvimento. Nesta mesma casa, os policiais encontraram dois projéteis, munição utilizada também para tentar matar o Algos, a pessoa que foi encaminhada para o hospital. Esse militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados por uma situação de um ferimento por arma de fogo aqui na Esmeralda. Chegando no local, o indivíduo que foi alvejado já havia sido encaminhado para o hospital por populares que ajudaram a encaminhá-lo para o hospital. A equipe fez buscas aqui no local. Foi localizado mais um indivíduo dentro da casa, que a princípio se escondeu. Não dá para confirmar se estava envolvido na situação ou não. Foi revistado. Nada mais foi localizado. Foi localizado na casa alguns resquícios de droga, de maconha, mas nada de relevância. Alguns resquícios só que foi consumido. A outra equipe agora está no hospital levantando mais informações do ferido para ver se tem alguma informação relevante. E a equipe da ADH está em deslocamento para os prosseguimentos. Pelo que relataram, levou pelo menos um disparo no peito e na cabeça. Ainda estava consciente quando foi encaminhado, mas ainda não temos informação do total de disparos. Foram encontrados dois projéteis dentro da casa, a princípio de revólver calibre 38, mas não temos mais uma informação. No princípio eles chegaram num veículo, entraram na casa buscando pela vítima, efetuaram os disparos e se evadiram. Estavam em carro, morto. No princípio num carro, pelo que foi repassado, mas ainda não tem uma confirmação. Mas a polícia segue investigando e tenta descobrir agora o porquê tentaram matar esse rapaz. A Delegacia de Homicídios já tem uma linha de investigação. Se você tiver alguma outra informação, a gente até tenta apurar aí a notícia sobre o quadro clínico do rapaz, mas é muito complicado. É difícil a gente conseguir qualquer tipo de informação com o hospital para saber como o rapaz está depois de ter sido levado para a unidade de atendimento. Agora, se você tem alguma informação, sabe de alguma coisa, você pode, claro, ajudar a autoridade policial na elucidação e, claro, depois a polícia saber qual foi a motivação dessa tentativa de homicídio. O registro feito a gente viu ontem à noite no bairro Esmeralda e a informação que a polícia passou é que os atiradores foram mesmo para uma execução, né? Atiraram nas costas e também acertaram a cabeça do rapaz de 23 anos de idade. Ontem à noite, lá no Esmeralda. A polícia tem a informação de que era para ser realizada uma execução, porém não conseguiram. O SEAT esteve no atendimento, a polícia fez o levantamento de local, delegacia de homicídios também esteve na ocorrência e agora procura os atiradores e também a motivação dessa tentativa de homicídio lá do Esmeralda durante a noite de ontem. A gigante do preço baixo, aqui já chega a MM. Boa tarde para toda a nossa região. Sempre tem uma loja do Mercado Móveis pertinho de você. A maior rede de loja de móveis do sul do Brasil. No Estadão de Santa Catarina, tem também no Paraná e também no Mato Grosso do Sul. Comprar com economia, com entrega rápida e com montagem garantida, aqui ó, MM Mercado Móveis. Preço é fundamental e ponto final. Nas lojas MM, é para detonar os preços. Isso, ninguém bate. Forno elétrico a partir de R$ 349,90. Box Casal Molas em sacadas, só R$ 118,90 mensais sem entrada. E antecipe o presente do peizão. Smart TV 50 polegadas 4K por R$ 2.899,90 em 13 vezes sem juros. É para detonar os preços. Lojas MM. Compre na loja pelo site, pelo aplicativo ou pelo MMZap. Desse jeito então, seu Agenor. É, daquele jeito é maroto, né? É. Daquele jeito tão de sempre. O Wilson disse que ontem era para nós ter mandado o abraço para o alemão do pão de queijo e nós não lembramos. E daí, mas ele trouxe o pão de queijo no massinho ou não? Não, disse que vai mandar o abraço hoje. Primeiro o abraço. Vai pegar amanhã. Primeiro o abraço e depois até certo. Tem que pagar antes. Até certo, é o montão que a gente tá, não dá para confiar em ninguém, né? Vai que manda, mas não manda abraço, né? Então era para ter dado o abraço. Se nós dessemos o abraço ontem, talvez o pão de queijo teria vindo hoje. E uma cocona 2 litros, né? É, mas não tem problema, pode mandar amanhã, né? Pode mandar amanhã mesmo, não tem problema não. É o alemão lá do pão de queijo. Pão de queijo, isso. Um abraço. O alemão do pão de queijo, um abraço. Nossa, a gente também tem uma qualidade, né? É, a nossa parte tá feita, né? É, a nossa parte tá feita. Agora eu quero ver se vai chegar os pãos daqui. O negócio tá pago, agora é só trazer, né? É, só entregar, né? Mas diz que o cara lá tá cobrando o frete. É, o problema é que ele entrega 14 pãos lá para o Ius trazer, chega 3, 4 aqui. O resto fica na estrada. É, fora o cara que cobra taxa de entrega, né? Verdade. Pois é, também tem isso, né? Com a taxa de entrega, se é melhor nem buscar lá, nós comer lá hora dessa. Uma hora dessa, então vamos direto lá, né? Vamos lá, direto lá. Pelo menos a gente não paga o boy e também não extravia nada pelo caminho, né? E aí, nos estressa, né? Desse jeito, né? Evita a fadiga. O pessoal de casa tá ligado, porque hoje é quinta-feira, já estamos indo pro final de semana já, hein, filho? Graças a Deus. Deus é mais. Graças a Deus. Ô, gente boa, deixa eu falar com... Pode ser o Diego já, Wilson, já pode ser já o Diego, né? Pro pessoal que tá em casa, você tá esparramadão no sofá, já almoçou, então nós queremos te ajudar a sair dessa preocupação do juro abusivo. Você comprou um carro, fez financiamento, agora parece que tá pagando 3. Dá pra resolver, né, Diego? Dá sim, Batatinha. Boa tarde pra você. É, muito boa tarde pra você que tá em casa, nos acompanhando, ó, você que financiou um veículo, carro, moto ou caminhão, meu amigo, mas percebeu que você tá pagando 2 ou até 3 veículos, a solução financeira vai te ajudar. Você vai dar um basta nos juros abusivos que você tá pagando, viu? Nas ligações de cobrança, nas ameaças de busca e apreensão, envia agora mesmo um WhatsApp pra gente. Tira uma foto aqui da tela, 4599121, 0919, você vai falar com um dos nossos especialistas, Batatinha, e vai saber como reduzir a sua dívida em até 70%. A análise é completamente gratuita e o desconto, meu amigo, é garantido em contrato. Só dá o primeiro passo. Tira uma foto aqui da TV, guarda o telefone, tira uma foto aí do seu carnê que você fez o financiamento, envia pra gente, os nossos especialistas vão analisar e aí você vai economizar. Às vezes você tem um financiamento, tá pagando certinho, tá tudo certo, mas tem a possibilidade de economizar mesmo pagando certinho, viu, Batatinha? Isso, economizar o juro abusivo, né? Sim, é, a taxa de juros que era 2, 3 anos atrás era muito maior, hoje em dia tá muito menor e aí a gente vai poder te ajudar na melhor maneira possível, solução financeira. Grande abraço. Valeu, meu querido. Abraço, nosso Diego do Solução Financeira. O fato lá do Floresta já tá na mão ali, então já vamos direto com essa situação, veja a imagem, a loja que fica no Floresta, alvo de assaltantes. Ontem eu falei, vou repetir, os caras tão nadando de braçada, hein? Todo dia tá tendo ocorrência de assalto à mão armada. A imagem, a gente tá vendo ali, ó, das câmeras de segurança, está mostrando inclusive a ação de três marginais que entraram lá na loja. Ó, nos últimos 15 dias aí, nos últimos 10 dias, não é nem 15, nos últimos 10 dias, quase que todo dia tá tendo ocorrência de assalto. É assalto à mão armada. O cara chega, ameaça a vítima e leva os seus pertences. Desse tipo de ocorrência aí, ó, nos últimos 10 dias, nós tivemos vários assaltos. Vários assaltos. Então, a bandidagem tá nadando de braçada, hein? Não é só nos estabelecimentos comerciais, não. É nos estabelecimentos comerciais, é nas residências e até nas propriedades rurais. Tá precisando fazer uma força-tarefa aí, ó. Aqui, ó, a imagem mostra a ação de três marginais que chegam na loja, lá na região do Floresta e acabam provocando essa correria e esse assalto à mão armada. O Ismael tem mais detalhes, a gente já mostra aqui na reportagem, então. Outro, mais um assalto registrado, estabelecimento comercial no bairro Floresta, nas últimas horas. Vamos ver. O comércio fica na região norte de Cascavel. Aproximadamente oito anos, eles já trabalham aqui nessa região. Uma das principais avenidas da cidade. Avenida Papagaios, muito movimentada. O comércio é este aqui. É uma espécie de um celeiro. Os homens entram no estabelecimento comercial. Note a câmera de monitoramento. Eles vão direto ao caixa. Chegam no caixa e a primeira atitude deles é ir aqui, neste local. Eles puxam a gaveta e daqui eles levam aproximadamente 300 reais em dinheiro. Eles dizem para uma das funcionárias, olha, fique quieta. Não se apavore. Eu não vou reagir. É a partir deste momento que eles fogem daqui. Existe uma espécie de confusão na porta. Um deles se atrapalha, deixa cair um celular no chão. É aí também que um cliente que está passando pela via percebe a movimentação suspeita. Ele entra para tentar ajudar, mas é empurrado por um dos assaltantes. O homem fica para dentro, para cá. Já os homens, os assaltantes, fogem e tomam esse sentido. É daqui que eles fogem e vão embora. A polícia ainda segue investigando para onde os homens teriam ido. O que agora a polícia procura saber é a identidade. E ainda saber se estes homens têm agido em outros momentos aqui também neste bairro. O que mais chama a atenção é que a duas quadras daqui tem uma unidade da Guarda Municipal de Cascavel. Uma unidade que foi muito comentada já. A intenção, quando foi implantada, era para trazer mais segurança para a população. Mas os comerciantes aqui têm reclamado. Reclamado de que a falta de segurança ainda é muito grande. Isso porque a prova é ontem, 4 horas da tarde, os homens vêm e reagem. Os comerciantes acreditam que se houver um pouco mais de patrulhamento nessa região e presença das forças de segurança, assim nós podemos se sentir um pouco mais seguros. Foi o que disse um dos comerciantes. A gente está bem seguro. Tem bastante pessoas andando no bairro, fazendo arruaça, xingando. Então a gente está bem... a gente está se sentindo bem mal no momento. Ontem você estava na região e você percebeu esse caso de assalto. Isso também te assustou? Sim, muito. A gente ficou bem apavorada, bem assustada. Está bem complicado mesmo. Mas tem uma unidade da Guarda a poucos metros do seu estabelecimento. Mesmo assim você se sente insegura? Sim, mesmo assim no momento a gente está bem insegura. Por que? Eles não fazem rondas aqui? O que acontece? Olha, eles até passam sim. A gente vê eles passando e tudo, mas isso não está afastando os bandidos, né? Eles não estão metendo medo neles. Eles continuam vindo. Todos os dias praticamente tem pessoas novas no bairro. E tanto andarilhos. Agora teve esse caso do assalto. Mas geralmente tem. O que você percebe? Essas pessoas são pedintes? São pessoas que agem de forma muito suspeita mesmo? Olha, na verdade tem de tudo um pouco. Tem tantos... As pessoas bêbadas, as pessoas drogadas. Tem os que pedem. Tem os que já são... No caso estão só alterados mesmo. Outros xingam a gente. E agora esse caso do assalto, né? Então assim tem de tudo um pouco, na verdade. O que você gostaria de pedir para a polícia agora? O que você acha que era necessário para tentar trazer um pouco mais de segurança para vocês? Talvez assim, mas eles estão passando mais o estabelecimento, né? Para os bandidos verem que em determinados momentos do dia, pelo menos, a gente tem a companhia deles, né? Acho que já iria ajudar bastante. Chamou a atenção o momento em que eles estão passando. Era 4 horas da tarde. O momento ainda da luz do dia. E ainda assim tiveram coragem. Ou seja, a ousadia deles, né? Isso, isso mesmo. Então foi um horário assim onde eles deveriam ter medo de vir. E não foi o que aconteceu, né? Pois é. O que é que está acontecendo, hein, gente? Nós falamos, acho que foi ontem, né? Ou na terça, que em 4 dias, 9 assaltos. E agora outros já ocorreram. O que é que está havendo, hein? Falta de trabalho preventivo, né? O serviço de ronda da Polícia Militar. Apoio da Guarda Municipal naquelas rondas de sempre. Porque a bandidagem está aí, ó. Nadando de braçada. Os assaltos estão ocorrendo. Esses são aqueles que as pessoas acabam registrando. E que a gente tem conhecimento. Sem contar muitos. Que às vezes as pessoas acabam nem procurando a autoridade policial. Então, precisa melhorar o trabalho ostensivo, preventivo. O chamado serviço de ronda. Porque a malandragem está nadando de braçada, hein? Wilson, veja ali naquela imagem. Quando um dos larapes lá perde o celular, né? Um que está de blusa cor de rosa cai do bolso. Tio Zin tenta segurar o celular com o pé. Mas aí o outro, o terceiro marginal, acaba percebendo e tirando o celular, né? Vamos ver se a gente consegue puxar essa imagem ali, ó. Aquele de rosa, acho que cai do bolso da calça o celular, né? E aí vem, aí o tiozinho, o tiozinho tenta botar o pé no celular. O terceiro, o último marginal, percebe. E aí acaba até meio que entrando em luta corporal para pegar o celular do seu comparsa, né? Vamos ver lá, ó. Caiu o celular, tá vendo? Caiu o celular. Ele vai embora, não sei se ele não percebeu. O tiozinho percebe o celular, pisa sobre o celular. Só que o terceiro marginal, ó lá, o terceiro marginal, entra meio que em luta corporal e leva o celular do seu comparsa, né? Aí depois ele volta e, na verdade, eles iam agredir o tiozinho, se o rapaz não segura ele ali, né? Malandragem dando de braçada. Precisa melhorar o serviço preventivo, o serviço de ronda, tanto do pessoal aí da Polícia Militar, quanto também da equipe da Guarda Municipal. Ô, gente boa! Ah, aquela hora gostosa que a gente gosta, que é da Bontré. Ô, coisa boa! Ó, o café da manhã, a primeira refeição do dia tem que ser a mais importante, hein? Aqui, ó. Origem do leite Bontré que você vai tomar. Ele é puro, é maravilhoso, não tem adição de conservante. Comece o seu dia com o melhor leite puro e os iogurtes da Bontré. Tá vendo aqui, ó? Produzido nos mais rigorosos controle de qualidade. É puro, é fresquinho. A gente costuma dizer que é Bontré. A venda em todos os supermercados da nossa região. Bom, nós aqui já estamos cansados de experimentar. E você? Ainda não experimentou? Então, corra e experimente. Corra aí no supermercado do seu bairro, aí da sua cidade. Tem que ter Bontré. Se não tiver, você já fala pro dono, ó. Próxima vez, quero Bontré aqui, hein? Bontré. É gostoso, maravilhoso, é delicioso e o preço é especial. É Bontré, meu filho. É Bontré. Vamos dar uma olhada lá na fora, Genor? Vamos dar um pescoço. Vamos ver como é que tá o tempo? Vamos dar um pescoço. Vamos ver. Hoje tá quente, né? Ah, hoje tá bom, hein? Hoje tá quente, hoje tá quente. Olha lá, ó, a imagem do Eco Parque. É. Lá do Santa Cruz, né? Hoje tá bom pra secar a roupa, né? Hoje tá bom. Pra secar a roupa sem se entrepugar. Até que enfim, depois daqueles friozinhos que nós passamos no começo da semana. É verdade. Deu uma melhorada, hein? Eu tô com duas cobertas pra lavar. Agora pode aproveitar e lavar as cobertas, hein? Comadre, pessoal, aproveita e botar a roupa no sol, porque estão falando que semana que vem vai fazer frio de novo. É, pois é, lá por quinta-feira, né? Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, o tempo tem joado na cama, meu Deus do céu. Agora que parou de doer os seus pinos, né? É, pois é, mas lá por fim de semana já começa a chover de novo, porque é doer de novo, porque daí vai esfriar, né? É, estão falando que segunda, daí terça tem uma chuva e daí diz que o trem vem, que vem rasgando de novo. Nossa, pelo amor de Deus. Aproveita pra lavar a cobertas hoje. Então aproveita, hein? Lavar as cobertas tudo hoje. Pelo amor de Deus. Ninguém merece, hein? Tirar o záculo da cobertas. É. O záculo. Tirar o quê? O záculo. Ah, o záculo. Eu entendi outra coisa. Eu te dei. O záculo. Ai, meu Deus, você também não presta, né? O capotamento da Rafael Picolicon, Avenida Brasil. Isso aqui foi no centro, hein? A ocorrência do acidente envolvendo um veículo Peugeot e um veículo Sandero. Vamos ver a reportagem aí? Bora lá. O local do acidente foi este. Rafael Picolicon, Avenida Brasil. Segundo testemunhas, o condutor do veículo Peugeot 207 transitava pela Avenida Brasil, quando atingiu a condutora de um veículo Renault Sandero, que transitava pela rua Rafael Picolicon. O local é sinalizado por semáforo, então não dá pra dizer quem furou e quem não furou. Neste momento, houve o capotamento do veículo. O Renault Sandero, duas pessoas estavam, sendo a motorista e uma criança de três anos que estava na cadeirinha. As duas pessoas foram atendidas pelos socorristas do SAMU, que foram acionados para este atendimento. Já o motorista do veículo Peugeot 207 não teve ferimentos. Ele foi atendido, mas recusou ser encaminhado ao hospital, apenas porque o susto era muito grande. Daqui, as pessoas que foram atendidas, que estavam no Sandero, foram encaminhadas para o hospital com ferimentos leves. Faz tempo que a gente não manda um abraço para o pessoal que vê nós no Facebook, hein, Ingenior? É verdade, o pessoal está lá todo dia, hein? Faz tempo que a gente não manda um alô para eles. Hein, o pessoal está lá todo dia. Alessandra de Aquino. Alessandra de Aquino. Está vendo nós. E assim, é digníssima do Flávio Aquino. Ah, é? É digníssima do nosso produtor, é. Alessandra de Aquino? Alessandra de Aquino, isso. Ah, ela é a esposa do nosso produtor? Isso, a esposa do Flávio Aquino. Lá do Flávio Aquino, lá do Dora Extra. A Vânia dos Santos Almeida, está vendo nós. Aham. Claudete Terezinha, também está vendo. Claudete Terezinha. Boa tarde, Batatinha, aqui em casa, só dá tempo quente aqui em Catanduvas. Em Catanduvas. Claudete Terezinha. Esse de baixo, né, é o Cleito do Tarumã. Cleito do Tarumã. É abraço para o Cleito do Tarumã. Diz que ele é parça do Mano. É parça do Mano também. Ele e o Mano estão sempre juntos, né? Ele é espirro. Bem louco mesmo, hein? Ele é espirro. Giovana Padilha, boa tarde. Ô, Wilson, coloca ali para nós aqui. Aí, agora ficou melhor, né? Onde que eu estava aqui? Claudete Terezinha. Aqui, ó, Giovana Padilha. Aqui embaixo é Dani Darley. Boa tarde. Lá embaixo é a Salete Gonçalves. Boa tarde, Salete Gonçalves. Deixa eu ver se eu acho mais alguém aqui. Salete Gonçalves. A Ana Maria Souza, lá na Bahia. Lá na Bahia, em Jiquié, na Bahia. Quem mais? O Kleber Paim. O Jorge Gabriel. Estou vendo aqui, filho. Está pequenininha a letra aqui, né? Esse é o Diogo Cantelli, né? É uma boa... Está falando boa noite. Eu acho que isso aqui é uma outra mensagem que ele mandou para mim ontem à noite. Muito bem. Ô, Wilson, cadê? Acha para mim aqui a... A Ana Maria. Ana Maria, cadê? Onde que está? Aqui, ó. Aqui, ó. Sobe aqui, filho. Ah, mano. Aqui é o Viva na Hora, né? Deixa eu ver. É onde que está? Achou, Wilson? É... Sobe um pouquinho. Cadê? Vai... É, ele vai atualizando. Ele não para, né? Ele não para. Ah, então tá bom. Não vai ter como ele parar. É que a Ana Maria é minha irmã, lá da Bahia. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Não. É... Ah, não para. Não dá. Não dá. Não dá para parar aqui. É muita mensagem. Vai mandando um monte de mensagem. Lá na Bahia. Quando você quiser ir na praia, meu filho. Já tem mampouso. É, já tem lugar para ficar, viu? Já tem mampouso e comida. É, mora... Mora, acho que uns... Umas oito quadras da praia, tá bom? Nossa! Não precisa nem de condução, né? Estica a rede para nós, já era. Coisa de boa, né? Ô, a... Hoje nós vamos ter que abrir um grandão desse, que nós estamos em bastante aqui, né? Vamos abrir esse balde hoje aqui, filho. Esse aqui, ó. Deixa eu ver o que é esse aqui, ó. É, ó. Açaí. Hum! Oi! É três quilo e meio. Não sei que me andem. Esse é... Esse é... Então vamos abrir, que esse é para todo mundo. Depois vocês dão um jeitinho de... De arrumar as ferramentas para nós destruírem, hein? Está vendo aí, ó? Poupa Norte. Hum! Que gostoso, hein? Aquela sobremesa gostosa depois do almoço. Então a gente está mostrando para você aqui a Poupa Norte, hein? Poupa Norte. Então se você quer uma sobremesa gostosa e refrescante, o açaí da Poupa Norte, além de ter um sabor inconfundível, é o açaí mais cremoso do Brasil. A gente tem três sabores para você experimentar e se apaixonar. Açaí Poupa Norte tradicional, que é gostoso, o açaí Poupa Norte com morango maravilhoso e o açaí Poupa Norte com banana, esse é o melhor de todos, hein? Então, ó, aqui está um pote enorme, se você tem uma família grande. Se você mora sozinho, pega o menorzinho, né? Mas é bom demais, hein? Ó, Poupa Norte. Eita coisa boa! Olha lá! Então, tá então, né, meu filho? O que você quer, Jadro? Você pode dar uma dançadinha, você pode dar uma dançadinha. Ah, então tá. Então vai. Pula forte o coração Pula de saudade Saudade sem fim Pensando naquele amor Que está longe de mim Pula de saudade Saudade sem fim Pensando naquele amor Que está longe de mim E aí